bem vindos ao meu canal pessoal nesse vídeo venho trazendo pra vocês um site incrível onde vocês vão estar podendo ganhar curtidas brasileiras automáticas no seu instagram é isso mesmo que você ouviu o nome do site é o agência algeri aqui tem vários planos desde 790 a 799 reais onde vocês vão estar podendo comprar desde mil curtidas 5 mil curtidas 10 mil curtidas e vocês vão estar podendo dividir isso em várias fotos no caso aqui um exemplo de 799 mil curtidas em até 20 fotos no máximo são vários planos onde vocês vão estar podendo é onde vocês vão estar podendo escolher a quantidade de curtidas que vocês querem lembrando que é tudo curtida brasileira aqui vocês vão colocar o nome de usuário do instagram a quantidade de curtidas que você quer lembrando que é no mínimo 30 curtidas em quanto tempo você quer que as curtidas cheguem na sua foto até após vocês postarem ela de 799 a 799 que seria 100 mil curtidas em até duas mil fotos ou seja vou deixar o link do site na descrição primeiro link aqui são alguns depoimentos de alguns usuários estou apresentando pra vocês esse site onde vocês vão conseguir curtidas brasileiras em qualquer foto que você postar no instagram vocês vão escolher a foto que você quer e as curtidas vão vir automaticamente dependendo do plano que você fizer como já disse vou deixar o link na descrição o site é esse espero que gostem não deixem de conferir primeiro link na descrição o link do site o segundo link do vídeo para vocês estarem aprendendo a como mexer no site eu já fiz já testei deu certo em algumas contas minhas instagram por isso estou passando aqui pra vocês espero que tenham gostado do vídeo se gostou já deixa seu like e se inscreva no canal para vocês não perderem os novos vídeos link na descrição até mais de isso o 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 Obrigado.